Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Onde nós vamos dar sequência no nosso material, tá? Na aula de hoje, nós vamos, eu quero que vocês peguem o livro e coloquem aí na page 14 and 15, páginas 14 e 15. Lembrando a vocês que é para vocês responder todas essas questões no caderno, tá bom? Beleza? Olha só, agora nós vamos começar aqui com a página 14, page 14, tá? É só que eu vou pedir para vocês tentarem ler sozinhos, certo? E tentar entender o que ele está se referindo aí, tá bom? Vai! Leram? Tinha, a gente nem começou, a gente nem entendeu esse tempo que eu ia ficar em silêncio na época, para descontrair um pouquinho. Vamos lá, eu vou ler esse texto, tá? Estava brincando. Eu vou ler esse texto e vou pedir para vocês lerem também, tá? Não só me ouvir, mas tentar ler também. Tio, mas eu não consigo, é possível ler devagarzinho, ler com calma, super tranquilo, tá? Ele diz assim, Emochicom, é também chamado a smiley. Emochicom, igual, emotion, more, icon. É um grupo de símbols que show quando pessoas são feliz, sad, tired, e muitos outros sentimentos. Ele vai explicar aí um pouco o significado da palavra emoticom, ok? Beleza. Feito a leitura, feito esta leitura, a gente vem aqui para a questão 2, tá? Lembra que eu falei agora há pouco que ele fazia uma pergunta sobre os emoticons, o que eram os emoticons? Ok? Aí vem aqui para a questão 2. Check the best alternative. Certo? Lembrando a vocês, pessoal, por gentileza, answer in your notebook. Responda no seu caderno, tá bom? Eu não estou dizendo para você copiar tudo que tem na página. Você coloca lá, questão 2, por exemplo, item A, aí você coloca lá a resposta, tá bom? Já que vocês têm o livro, então não há necessidade disso, tá? Por que, Fred? A gente não pode riscar o livro, só lembrando, porque outras pessoas também vão utilizar esse livro. Os meninos lá no terceiro ano, no próximo ano, vão utilizar, ok? Mesma coisa acontece com os meninos que hoje estão no quinto. Vocês vão utilizar os livros deles no próximo ano, tá bom? Então, voltando, ele diz, na questão 2, Check the best alternative. A emoticons is a love, feeling, happy face. Aí você olha, observa, e assinala a opção que se refere ao emoticons. Ok? Tranquilo. Já no item B, tá? Ele fala, An icon is a letter, Texto, Symbol, E aí? Aí você vai assinar. Tá bom? Ok. Aqui na lateral, ele tá falando, né? Culture break, Happy people. Certo? E ranking of happy cities in the world. Certo? Ele fez um ranking aí, das cidades mais felizes do mundo. Né? Enfim, não vou comentar mais o que é que eu acho, mas, enfim. Segundo esse ranking aí, Primeiro, Rio de Janeiro, Segundo, Sydney, Barcelona, Amsterdam, Melbourne, Madrid, San Francisco, Rome, Paris, Buenos Aires. Ok? Vamos nessa. Next question. Olha só. Ele diz aqui, Draw your city and complete the site with information about. Certo? Você vai fazer tudo isso no caderno, tá? Você separa um espaço lá no seu caderno pra você desenhar sua cidade. No caso, Fortaleza. Você faz algum desenho que simbolize a nossa cidade, nossa capital. Tá certo? Fred, qual símbolo eu vou fazer? Qual desenho eu vou fazer? É a sua criatividade, é quem manda. Tá? Aí eu dei uma pesquisada, aí o que é que você acha que simboliza a cidade de Fortaleza. Aí você faz um desenho bem bonito no seu caderno. Pode desenhar, pode pintar, pode passar canetinha, o que você quiser. Ok? Aí, aqui a gente vem. Tá? Ele diz, I live in... Aí ele quer que você coloque o nome da cidade aqui, city. O nome da cidade que você mora. Você acha que Fortaleza é uma cidade grande, cidade média, cidade pequena. Ponto de interrogação. Certo? In country, qual é o país que fica a cidade de Fortaleza? Tá? Here, people are usually. Certo? Na cidade de Fortaleza, as pessoas normalmente, elas sentem o quê? Aí você lembra lá do início do capítulo dos sentimentos. Aí você coloca com base na sua opinião. On famous place, here is. Aí você vai pontuar um lugar que você acha que é famoso aqui em Fortaleza. Ok? Não vou dar dica nenhuma, mas aí fica a critério de vocês. Tá bom? Ladies and gentlemen, one question, one doubt. No? Pois então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa videoaula, tenham entendido aí as atividades que nós temos que responder. Tá certo? Um grande abraço a todos. Tá bom? E até a nossa próxima videoaula. Beleza? Valeu, meu povo. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau. Tchau.